Olá, boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta sexta-feira. Grêmio confirma a vaga direta para Libertadores de 2018. Gaúchos jogam pela Série B neste final de semana. Série Bronze do Futsal Gaúcho começa a definir o campeão neste sábado. E na entrevista vamos falar sobre o Dia Mundial do Xadrez. E quando a fase é boa, até os adversários dão uma força. Na quarta-feira, o Grêmio confirmou a sua presença, no mínimo, na pré-Libertadores de 2018. Mas para conseguir a vaga direta, o Tricolor dependia de uma derrota do Botafogo contra o Atlético Goianiense no Rio e de um tropeço do Flamengo contra o Curitiba. Pois os resultados vieram nesta quinta-feira e a equipe ganhou uma vaga na fase de grupos do Torneio Continental. Outra notícia envolvendo a Libertadores. Os ingressos reservados para a torcida gremista para o jogo da volta contra o Lanús, lá em Buenos Aires, esgotaram em poucas horas nesta manhã. Com isso, a tendência é de que o espaço do Grêmio no La Fortaleza fique lotado na partida decisiva do dia 29. E como o assunto é apenas Libertadores para os lados do Maitá, a partida contra o Santos, neste final de semana, é tratada em segundo plano. O Grêmio vai mandar reservas para São Paulo e a equipe vai ser comandada pelo auxiliar técnico de Renato. Grêmio e Santos se enfrentam na 36ª rodada do Brasileirão com trajetos e focos diferentes. O tricolor gaúcho está a cinco jogos sem perder. A última derrota foi para o Palmeiras, na Arena, por 3 a 1, às vésperas da partida de ida contra o Barcelona de Guayaquil. Na ocasião, os suplentes gremistas foram a campo. De lá para cá, a equipe venceu três jogos, empatou dois e voltou à vice-liderança do brasileiro. Já com a vaga direta para Libertadores 2018 e focando a final deste ano contra o Lanús, o Grêmio vai novamente mandar os reservas para o jogo. Michel e Everton, que oscilam entre os titulares e os reservas, estão confirmados para a partida. Já o Santos, nas últimas cinco rodadas, venceu apenas um jogo e perdeu quatro. A vitória veio logo após a queda do técnico Levir Culp, assumindo Elano como interino. Entretanto, depois de vencer o Atlético Mineiro na Vila, o ex-jogador Santista perdeu três seguidas para Vasco, Chapecoense e Bahia. E o time para o quarto lugar. O Santos encara esse jogo como o da reação, uma vez que a equipe pode confirmar, com uma vitória, a última vaga direta para a Libertadores do ano que vem. O Grêmio e o Santos entram no campo da Vila Belmiro neste domingo, às sete horas da noite, horário de Brasília. E na penúltima rodada da Série B, os gaúchos entram em campo procurando uma colocação melhor na tabela, já que os objetivos principais foram alcançados. E hoje à noite, o Juventude faz sua última partida no Alfredo Jacone pelo Brasileiro este ano. O adversário é o Figueirense, que ainda corre riscos de cair e, portanto, deve vir cauteloso em busca de, pelo menos, pontuar em Caxias. Ao papo, resta manter sua posição de oitavo na tabela e não ser ultrapassado por ninguém. A partida também serve para o técnico Antônio Carlos Zago fazer algumas avaliações do grupo. Tiago Marques deve voltar ao time e Wesley Natan pode aparecer no meio de campo em lugar de Juninho. A partida começa às nove e meia. O Brasil, vaga assegurada no Brasileiro da Série B em 2018, entra em campo procurando manter a sua série de vitórias. O Xavante vem de três vitórias seguidas, com oito gols marcados nesses jogos. O adversário deste sábado é o Boa Esporte. Para esta partida em Varginha, o técnico Klemer não contará com o meia Itaqui, suspenso pelo terceiro amarelo. Em seu lugar, deve entrar João Afonso. A partida começa às cinco e meia da tarde. E o Inter em Goiânia encara o Goiás. Livre da ansiedade da volta à Série A, o Colorado pisa no Serra Dourada pensando em voltar a vencer. O que não ocorre há cinco jogos. E com isso, sonharem por a mão na taça. Para isso, é preciso que o América não vença o Londrina na rodada. O técnico interino, Odacir Hellman, conta com a volta de D'Alessandro ao time. Ele que ficou fora da última partida por suspensão. Uma curiosidade. O Goiás, assim como o Colorado, não vence um jogo às cinco rodadas. A partida é neste sábado, às cinco e meia da tarde, no estádio Serra Dourada. Vamos falar de futebol estadual? O time do Novo Hamburgo, campeão gaúcho de 2017, se apresentou ontem no estádio do Vale para a temporada do ano que vem. Veja como foi na reportagem da TV Fevale. O campeão está voltando. O elenco do Esporte Clube Novo Hamburgo se apresentou ontem à tarde para a temporada de 2018. Antes dos trabalhos físicos, muita conversa e concentração marcaram o dia do atual campeão gaúcho. Afinal, o time precisa se organizar para repetir uma campanha tão boa como foi a desse ano. O El Clube a ser batido, independentemente da grandeza de Grêmio, de Internacional, de Juventude e de Brasil, que estão na Série B, e os outros clubes tradicionais do Rio Grande do Sul, mas todo mundo vai querer tirar o Alasca do Novo Hamburgo. A gente sabe disso. Quanto a reforços, não terminamos ainda. Estamos aguardando, temos já nomes acertados, que em função das definições, ainda que estão por acontecer aqui na Série B, nós não estamos anunciando, mas os acertos já estão feitos. Essa apresentação antecipada avisa esse planejamento para que a gente já chegue no campeonato gaúcho, nas primeiras rodadas, com um bom condicionamento físico. A Copa do Brasil, a primeira rodada vai ser no final do mês de fevereiro. Então, quando muitos clubes vão começar a entrar num ritmo de jogo, nós já vamos estar andando a mil, faz parte do planejamento. E a Série D foi inevitável que a gente liberasse os jogadores e tivemos que fazer um time de última hora justamente para poder entrar em campo. Os trabalhos já começaram. Afinal, o que eles querem para o Campeonato Gaúcho de 2018 é apenas mais um 2017. Falando em campeão gaúcho, neste exato momento, a Federação Gaúcha de Futebol realiza o Congresso Técnico da edição do ano que vem do nosso estadual. A entidade vai definir com os representantes dos clubes o regulamento da competição, bem como os grupos e as datas dos jogos de 2018. Até o fim desta noite, a gente vai conhecer a tabela do gauchão do ano que vem. Mas enquanto ela não sai, vamos falar do Campeonato Gaúcho Feminino. Isso porque tem semifinal neste final de semana. Veja aí. Os dois jogos de ida da semifinal do Gauchão Feminino ocorrem no domingo. Às 5 da tarde, o Grêmio enfrenta o Guarani de Lajado no estádio Elísio Trevisol, no Vale do Taquari. O tricolor está com 100% na competição e passou nas quartas de final pela sapucaiense. Já o Guarani eliminou o Mundo Novo, de três coroas, também com duas vitórias. Já às 6 horas, será a vez do Colorado entrar em campo. Em Guaíba, o Inter enfrenta o Black Show. A exemplo do Grêmio, as coloradas estão com 100% de aproveitamento. Já a equipe de Guaíba está invicta, tendo empatado apenas duas vezes na competição. Os jogos da volta ocorrem no próximo domingo, dia 26. Vamos agora do gramado para as quadras? A Liga Gaúcha só tem jogo na segunda. A final da Série Prata é só semana que vem, assim como da Liga Nacional, que tem a Soeva. Mas tem Série Bronze no sábado e é decisão. Nadas Branco, de Rio Pardo, e a AMF, de Maral, começam a definir quem levanta o caneco da terceira divisão do Futsal Gaúcho. Depois de 28 jogos, a Associação Marauense de Futsal e o Nadas Branco se enfrentam na cidade de Rio Pardo. A equipe do Norte do Estado venceu 19 vezes na competição e perdeu apenas 4 vezes. Na semifinal contra o Teutônio, os atletas de Maral venceram na ida e na volta, 5x1 e 1x0, respectivamente. Já o Nadas Branco venceu 18 das 28 partidas disputadas, perdendo 6 vezes. Nas semifinais, a equipe do Centro do Estado enfrentou cerca de casca e conseguiu duas vitórias, 4x0 em casa e 4x2 como visitante. Tanto o Marauenses quanto o Rio Bardense já estão classificados para a Série Prata de 2018. A grande decisão da Série Bronze começa no sábado, às 8 horas da noite. E hoje no Plano de Jogo, vamos falar sobre o segundo torneio de equipes de xadrez que acontece neste sábado em Alvorada, em comemoração à Semana Mundial do Xadrez. E conosco aqui no estúdio, em xadrista, Alain Torette, vice-presidente da ONG Embrião. Boa noite, Alain. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Alain, como é que estão os preparativos aí para esse torneio que acontece amanhã lá em Alvorada? A gente está organizando um torneio para que dê tudo certo amanhã para o pessoal jogar e que possa acontecer o torneio de uma maneira excelente para todos jogarem. A gente está aqui já com um dos troféus que serão entregues, né? O segundo torneio de equipes, vamos mostrar aqui. Esse vai ser o troféu da equipe campeã que vai receber amanhã lá em Alvorada. E nós ainda temos vagas abertas ou já está tudo esgotado? É, é só chegar lá na hora e se inscrever para que lá vai ter bastante gente para montar a equipe. Não precisa ir já com a equipe formada, então? Não sei que lá vai ter gente para jogar. Ah, perfeito. Tem pessoas lá que não montaram a equipe ainda esperando para montar a equipe no clube de Alvorada. E Alain, tu também é xadrista, né? E eu sei que tu está bem confiante nessa Copa Brasil de xadrez para deficientes visual, etapa regional sudeste. É isso, essa tu ganhou em julho de 2017, né? Foi esse ano que eu ganhei em Minas Gerais. Em Minas Gerais. E como é que foi? Como é que foi? Foi muito difícil essa conquista? É uma das tuas principais conquistas? Essa aí foi a primeira que eu ganhei em Minas Gerais, foi esse ano. Primeira vez que eu sou campeão nacional de xadrez. E tem também a Copa Alvoradense de xadrez, é isso? Sim, é. Isso aí vai ser dia 25, sem chegar a sábado no outro. Ah, perfeito. A gente vai conhecer agora, então, uma corrida praticada em família. Na verdade, não é nada muito diferente. É uma maratona em que participam a mãe, a filha, a criança, juntas, pelo trajeto definido. A repórter Clarissa Lima nos fala mais sobre essa história. No aeroporto Salgado Filho, Joana, acompanhada da pequena Helena, se despediu do marido. As duas embarcaram para a Argentina, onde vão participar da primeira maratona sustentável da Patagônia, de 18 a 19 de novembro. Eu vou fazer em torno de 5 quilômetros com o carrinho. Quando chegar na ponta da montanha, os staffs vão me largar minha mochila, que eu já tenho própria, para carregar a criança atrás, né? Que eu vou fazer com ela, os 22K, no caso. O maior desafio nessa maratona, né, para mim, vai ser o vento, porque lá venta muito. A parceria entre elas existe desde quando a filha ainda estava na barriga. E é claro, com total apoio do pai. Sim, apoio, porque a gente está, desde a barriga que ela está inserida no meio esportivo, né, praticando esporte e sempre acompanhando junto. Então é uma interação, né, com a família toda. Não pode faltar na bagagem o carrinho especial da Helena, feito de um material que protege contra chuva, vento, com freios e rodas que suportam todo tipo de pista. Com segurança e conforto, a Baby Runner já fez mais de cinco corridas ao lado da mãe. Neste ano, participaram de meias maratonas no Chile, em Buenos Aires e no Rio de Janeiro. No estado, a mais recente foi na Serra Gaúcha. Mas a vontade da filha é sempre respeitada. Se eu chegar lá e no dia da corrida a Helena não quiser correr, eu não vou poder correr. Então, assim, vou depender dela, porque na verdade eu corro com a Helena, né, e não a Helena corre comigo. Se eu quiser dizer, hoje nós vamos correr. Coloca ela no carrinho e ela disser, não, mamãe. Então, eu não vou insistir. O pessoal já está todo já sabendo, já sabe, né. Pessoal, a gente teve um pequeno probleminha aqui no microfone do Alain. Então, vamos voltar para explicar bem direitinho para o nosso pessoal de casa e entender o que vai acontecer amanhã lá em Alvorada. E também sobre a outra Copa, a Copa Alvoradense, né, Alain? Tu estava me falando, então, que amanhã acontece esse torneio de equipes, que a gente está com o troféu aqui da equipe campeã, que vai acontecer amanhã, então, em Alvorada. E as inscrições ainda estão abertas. Temos vagas, é isso, né? Tem vagas. Só chega lá na hora, no clube, no Muitas Clube, que tem sempre que ter alguém para montar a equipe que não tem equipe ainda. Aham, perfeito. E me diga uma coisa, é importante esse esclarecimento, né? As pessoas não necessariamente precisam já chegar com as suas equipes prontas, né? Elas podem lá mesmo formar e conhecer novos amigos. Sim, isso. E também a gente está exençando, não estamos cobrando a taxa de inscrição dos alunos de escola pública. Ah, bacana. Então, alunos de escolas públicas não pagam nada. Não, ficam exento. E os outros têm alguma taxa de inscrição? Tem, é 10 reais a taxa dele. E vocês estão também arrecadando alimentos, né? Para ajudar os azuis? Sim, também a gente faz isso também. Tá. Agora eu quero saber um pouquinho mais da tua história, lá. Como é que o xadrez entrou na tua vida? Eu sei que tu já ganhou vários torneios, né? E tu és aí um dos grandes xadristas, então, aqui no nosso estado. Como é que entrou o xadrez na tua vida? Entrou através da ONG Embrião, na verdade. Eu comecei a jogar e agora estou aí coordenando, ajudando, coordenando o clube, dando uma tese clube, correndo atrás para fechar torneios e estamos aí organizando esses torneios agora em seguida. Perfeito. E me diz uma coisa, o que é mais difícil, jogar xadrez ou organizar uma ONG como a ONG Embrião? Eu acho que é mais difícil é ter apoio do pessoal para ajudar. É assim, o mais difícil. Pois é, e até para o pessoal de casa que está nos acompanhando saber, como é que as pessoas podem ajudar a ONG Embrião, daqui a pouco com algum... Pode ligar para vocês, pode fazer algum tipo de... É, talvez pode ligar e também pode ir através da nota fiscal gaúcha também. E também pode ligar também, entrar na página da ONG, Facebook, barra ONG Embrião também. E a nota fiscal gaúcha também. Perfeito. E dia 25, retornando, dia 25 a gente tem a final da Copa Alvoralense, lá no Dereo Matias Clube. Quem quiser jogar, compare-se lá para jogar, sinta sua vontade. E tu vai estar disputando esse título também? Tanto amanhã quanto dia 25, vou jogar. Que legal, então tá certo. Boa sorte para ti nesses dois torneios e obrigada aqui pela presença. Boa noite a ONG Embrião, agradeço. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. E o plano de jogo de hoje vai ficando por aqui, mas na sequência você assiste o programa Panorama. A gente volta segunda-feira, 19 horas. Até lá, beijo.